Saudações pessoal, muito boa noite, estamos aqui na Marginal Pinheiros galera, estamos atrasados Acho que não é nem novidade que estamos atrasados Sentindo a Avenida dos Bandeirantes, vamos pegar a Avenida dos Bandeirantes Lembrar dos radars aqui, que se não já era né, imagina Fabriquinha da Dade, não vou dar dinheiro para a Dade não E é isso aí galera, facebook.com.br, mumu nega 6, twitter e instagram, arroba mumu nega 6 Olha o radarzinho aqui, aqui tem que ir É isso aí É isso aí E 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 aí Ponte Aire Torres A gente tá Pensando aqui no próximo vídeo já galera A gente vai fazer o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Forte abraço galera Valeu E aí E aí